Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 20 e Ultimate Team Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de trade para vocês aqui Uma miscelânea, uma lista de trade aqui Um abraço para nossos grupos, eu estou dentro de alguns grupos Então um abraço para o grupo FIFA 20 Coins, Xbox O grupal do Ricardo, o Ricardo Dias Venda de Coins, FIFA 20 Eu estou dentro dos grupos, não que eu compactuo Mas eu estou dentro desses grupos Sempre compartilhando alguma informação, algum vídeo O Kevin BF Games, o Cleitinho Gameplays FIFA Fellows, show de bola O FIFA Arias Gamers, o 1, o 2 Vários grupos do FIFA Arias, show de bola O Lava Coins, o Eusébio Não Vira O grupo de FIFA 3, resenha lá do FIFA Trade PT FIFA 20 Players, o 1, o 2 Enfim, Coins, Administrativo Trade e Gameplays também FIFA 20, o T O T, futebol, zoeira FIFA 20, todo o grupo que eu estou dentro ali FIFA 20, tretas e derivados Olha só FIFA 20, resenha, dicas FIFAando o T20 Trade da massa, Xbox Trade, FIFA 20, somente Trade, FIFA 20 Elite Auto Trade Elite Auto Trade Xbox Blue Xbox, né Ajuda FC Trade, FIFA 20, FIFA 20 ali Que mais? FIFA Trade 20 FIFA Brasil Team E o que mais? Temos vários, né Trade FIFA 20 Trade da massa já foi, né E o somente Trade FIFA 20 Se eu esqueci algum grupo aí Que eu estou em vários, né É só vocês me avisarem aqui Deixa comentários aí Se vocês estiverem em grupos Queiram que eu entro também Pode deixar aí embaixo o link Que eu entro, tá bom? Bom, já fizemos nossa introdução Galerinha, vamos lucrar Ó, um filtro pra vocês Antes de mostrar um filtro legal aqui Não pulem, tá? Assistem tudo Sem pular, beleza? Pra gente poder lucrar aqui em tempo real Antes de lucrar Eu quero mostrar pra vocês aqui O nosso resultado Desse trade aqui Olha que fantástico Lembra que eu falei Na semana anterior Falei, olha Investimento A curto prazo, né De curto a médio prazo Que daria um retorno Muito bom Lógico Porque não sairia Nessa seleção agora Da semana Jogadores desse naipo Então, olha só Né Então, deu muito Ainda mais com esse evento aí Então, olha Olha que interessante Deu pra vender Sempre comprando Galerinha Alessandra 5,200 5,000 coins Pra baixo, tá? Esse aqui já vendeu muito Aliás, estamos vendendo muito Dá pra comprar? Ainda dá pra comprar Por isso que eu tô reiterando Esse trade aqui Porque agora ele Em vez de ser investimento Que nós falamos É um trade Trade bruto Comprou e já lançou pra vender Mesma coisa O Coroma Olha 5,700 5,500 Sempre vendendo Ganha no lance Ganha no lance Tá? Compra também Não compra e já Compra Não compra e já E já vende Hoje Sábado Vendeu muito aí Tá? Olha só Preços variados Olha só Tá? Preços quanto? 4,600 Comprando aqui 4,600 Tá? Eu não deixo lá Se tiver 4,800 Eu compro também Beleza? A gente já vai chegar Naqueles jogadores ali Que a gente falou Do vídeo anterior Também Tá? Vou mostrar aqui Que nós conseguimos vencer Olha só 4,800 4,800 Já vai 6,600 Dá pra vender Olha só Tá bom? Ó Aí nós pegamos 5,200 Esse é 7,500 7,200 7,200 Já tá bom Deixa eu dar uma olhada Pra ver como ele tá aqui agora O cara tabelou Por quê? Olha só Porque a procura alta Tá por conta disso Aparentemente Tudo Que seja Uma transferência De coins Então lógico Que é um item Coringa Aqui pra nós Lucrarmos em cima disso Tem uma ali De 6,600 Eu não vou pegar Vamos tentar pegar Logicamente Abaixo De 5,500 Ele fica mais ou menos Agora Nesse momento Próximo dos 59 minutinhos Estamos falando No Xbox Já não tem Estamos falando Do Xbox Dá uma olhada No seu console Tanto PC Tanto no Playstation Olha só Olha só Olha só Que interessante Esse aqui Já não tem mais Naquela faixa Tem Só que ele já Pula no mercado Você já tem que pegar Nem todo mundo Tá fazendo Então não tá fácil Comprar Vocês podem ver Aqui ó Aqui ó Vamos ver aqui ó Aqui tabelaram né Vamos lá no 59 Vamos ver se a gente consegue Por aqui Chegar no 59 Senão a gente faz um filtro Ali fácil E consegue encontrar Mas acho que ó Ó Tem um de 5,900 Poderia pegar E talvez lançar Pessoal Por 6,400 6,500 Pra tentar vender Se não Nesse final de semana Até quinta-feira que vem Mas Mas Eu recomendo comprar mais barato Por quê? Por conta disso Tá ó Vence no lance Ok Vence no lance Tanto um Tanto outro E compra também Eu tenho aqui comprado Ó Tenho comprado aqui Já vou entrar Já vou mostrar pra vocês E já dá pra lançar Lá pra gente vender Pra vocês verem Ó Temos aqui ó Aqui ó Alessandra Olha Ah não dá pra ver Porque ó É Tá sem ó Tá lotado lá Então vamos fazer o seguinte Eu vou fazer um macete aqui Só pra gente voltar aí Pra vocês verem O preço que dá pra comprar Porque eu gosto de É Matar cobre E mostrar o pau Né Olha só Que interessante Né Vamos saindo aqui Pessoal Vamos subir esse like aí Vamos lá Vamos subir esse like Aqui é sempre 100% gratuito Aí as nossas dicas Né Então Só subir o like Aí Beleza Alessandra Vamos dar uma olhada Ó 5,200 Quanto tá 7,500 No mínimo Né Aqui mais ó 5,200 Sempre nessa faixa Não mais que isso 5,300 Nessa faixa aí 5,200 Olha só 5,200 Tem mais Coroma 4,600 Meu Deus Tá 6,200 6,300 Vendendo Ó Vocês viram lá 4,600 Ó 4,600 Preços variados Tá Mas ó 4,600 4,600 Vence no lance Mostrei Ó Tem mais aqui Vence no lance E vence no compre rápido Também Compre já Tá Pra pesquisar Eu mostrei no vídeo No vídeo que eu mostrei Isso aqui Não foi no anterior Mas foi na semana anterior Mas eu vou mostrar agora Como é que vocês vão filtrar isso Não é no especial Que você vai pegar ele Igual aí Pessoal 5,000 Pessoal tá comprando muito Pra investir Não só isso Né Mas esse Um dos melhores Que tá saindo demais Aqui Daqui uns tentos Aí ele vai aumentar Tá Então ó 5,85 Tá 5,000 coins Aqui Beleza 5,000 Acho que eu peguei mais um Acho que tá lá no Aqui ó Tem mais um aqui ó Ó 5,500 Né O iguaim Já dá pra lucrar agora Tá Eu vou até fazer um filtro Do iguaim Aqui Só pra gente ver Como que tá Essa situação aqui Vamos ver Ó Já que eu entrei aqui Tem um Arthur aqui Vamos ver Isso aqui dá pra lucrar bem Também Tá pessoal Saindo demais Aqui ó Ó Ó 5,400 Vendendo agora O pessoal tá pegando Pra investimento também Beleza Mas dá pra você comprar aqui Tem até uma dica O pessoal passando aqui Falando em dica Deixa eu ler uma dica aqui ó Já Tô Passando várias dicas Tá pessoal Ó lá Cara O nosso Gabriel M77 me mandou Cara Eu tenho uma Uma dica O Tim Werner 8,3 Vende sempre Em volta Ali De 7,800 Coins Né Mas as vezes O mercado dele Cai E vai pra Um 7,100 Mas sempre volta A 7,800 Que seria ali o preço Entre aspas Normal dele Né Então eu faço o seguinte Eu compro ele por volta De 7,000 Até menos Até pra baixo Ali E lanço ele por volta De 7,800 7,800 Mesmo que ele seja em baixo Mesmo que ele seja em baixo Olha lá ó Mesmo o mercado Estando em baixo É porque É sempre Ou seja Ele compra Mesmo o mercado Estando em baixo Por que? Sempre volta Por esse preço Ou seja 7,800 Tá? Isso na nossa plataforma E as vezes E as vezes o pessoal Coloca o preço Das cartinhas dele Da Champions Então o que ele quer dizer Ele sempre Mesmo que o mercado Esteja em baixo Ele compra o valor Tá? Mais baixo ali De 7 Até 6,500 6,300 Ele falou ali Mais baixo Né? Comprou E sempre lança Ainda que o mercado Esteja em baixo Ali uns 6 e pouco Ele lança 7,800 E consegue vender Segundo ele aqui Ele não me mandou Nenhuma tela Espero que ele me mande aqui Pra gente poder mandar Pelo menos no Twitter O pessoal ver Que realmente dá certo Né? Mas é uma dica Que ele tá passando E vale a pena Testar também Legal? O último Werner 8,300 É uma cartinha Que sempre sai Essa saindo bem Aqui pra vocês Ucrarem no Snipe Comprou E vendeu 5,400 Não tem Se vocês ficarem aqui Um tempo Vocês conseguem pegar Eu sei que tava saindo Muito de 2,800 Dela no lance Tá? Deixa eu ver se ainda tem Ó Tem até uma de 700 Aqui O que vocês vão fazer? Sempre jogar lá em cima Ela não tá Ela não tá quase 5 ali Então vocês vão jogar Lá em cima Tá vendo? A gente joga lá em cima E deixa Olha quantos 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 Lances tem Ó De 700 Tá pessoal? Ninguém deu Você pode dar os lances E deixar Beleza? 700 você não vai conseguir Vencer Então sempre lança Lá em cima Tá? Pega o filtro aqui Que eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Itália Tá? Esse item aqui ó Esse jogador Esses jogadores aqui Desse time Tá? Vocês vão no ouro Aqui ó Prato também Mas vai no ouro Tá? Às vezes Às vezes Ouro aberto Ele serve também Tá? Mas agora No caso não Então você vai no Meio campo É por tempo É por tempo aí É por momento Então sempre acompanha O canal Pessoal que não é inscrito Tá assistindo Tá gostando Deixa seu like Primeira coisa Depois se inscreve E ativa o sininho Por quê? Ativa as notificações aí Todas Por quê? Saiu o vídeo Você já vai conseguir lucrar Às vezes a gente lança Aqui filtros massivos Esse aqui é um massivo Tá? Lança filtros Lança jogadores específicos Então você vai conseguir Lucrar muito Em cima Desses jogadores E destes trades aqui E às vezes Um pouquinho de investimento Também Tá? Ele tava mais ou menos Esse filtro aqui Qualquer um meio campo Desse time 2.400 Vou colocar aqui 2.400 Vou ver se ainda Tá valendo Tá? Ó Ó Já pegamos o Kedira Tá? Ó Ai Tem um lança aqui Vamos lançar 1.300 nele aqui Ó O danado Ah já deram Ó 1.500 Vamos lá 2.400 no mínimo Ó já não vamos nele Tá? Mas olha Parece que o Kedira Tá até mais que isso Tá até mais que isso Vamos dar uma olhada Deixa eu ver se a gente consegue Pegar ele aqui Ó Ele apareceu aqui Vamos dar uma olhada 2.000 né Vamos ver aqui se a gente consegue Ter um de 3 ali Olha Eu acho que ele tá até mais que 3 mesmo Hein Olha É realmente Tá? Ó 3.500 Então pessoal Ó 3 e pouco Beleza mano Eu vou fazer um teste aqui Vou colocar uns 3.100 Vai 3.100 Só pra gente ver se vende Tá? O pessoal fazendo investimento também 18.300 Mas não é o caso Aqui a gente tá mostrando Comprou e vendeu Tá? Vamos ver 2.400 Aqui sai bastante Beleza? Vamos tentar aqui ó Tentar fazer mais um filtro aqui Ó Ó Ó Ó 2.400 Não vou pegar Mas é um Kedira Mano Será que ainda vai tá? Ó Já vendeu Mano Tá 3 e pouco Deveria ter comprado Ó Ó Ó Olha mano Ah Vi Deixa eu ver Olha 2 3 né E não tem muitas páginas Velho 3.000 ali No mínimo No mínimo Vamos lá Vamos tentar pegar mais um aqui Então tem vários jogadores Meio campo aí Que dá pra vocês pegarem Barato aqui Ó Ó 1.400 Rabiô Ó Já veio Rabiô Então É um filtro massivo Acho que dá pra vocês Vou até colocar o nome do vídeo ali Aí se escondeu ó Ah tá aqui Vamos lá Vou colocar aqui 2.400 Ele deve valer mais Mas Meu Já tá entrando Mais ou menos Mil coins aqui Nessa carta aqui Beleza? Ó Já lotou lá Minha lista de transferências Vou passar por ela E vou zerar lá Pra gente poder lucrar mais aqui Tá bom? Vamos ver se a gente consegue pegar mais um Só pra gente garantir que realmente Ó 2.000 Pegou Ah Não pegou Já subiu coins Vendeu Vamos pegar mais um aqui Ó Vamos lá Viu como tá saindo bem? Pessoal Aproveita esse filtro Tem vários tá? Eu não vou focar só em filtro Porque eu tenho várias dicas aqui Então pessoal Opa 2.200 Ó É um item legal mano Deixa eu ver 3.000 tá batendo 3.000 ó 3.000 Tá? Então daria pra lucrar nele ali 3.000 bate esse aí Vamos ver aqui Se a gente pega mais um barato Eu quero abaixo de dois vai Vou tentar pegar abaixo de dois aqui Vamos lá Último aqui hein Só porque Ó Agora 2.000 Ah 2.100 Mas valia hein mano Ramsey Olha mano Esse valia também hein Ó 2.000 Caiu 2.300 Eu não vou pegar não Mas vale hein Ó Ah danado Tá saindo aqui Deixa eu ver Eu vou deixar ele lá Ó Deixa eles aqui por enquanto Vamos ver se a gente consegue Ó Já vendeu um ali Logo vende isso aí também Ó Vamos ver aqui se Será que eu baixo pra 2.300? Ele já era pra ter su... Olha mano Ah Vou pegar esse aqui Ó Que dira velho Escolhi o cara errado Enfim Cês viram aqui Se vocês tiverem aí A passinho Olha mano Peguei um aqui Ah Dano Agora eu pego vai Vamos lá Mano É muito bom né É muito bom fazer isso aqui Tem mais filtros Vou ver se até o final desse vídeo aqui Eu mostro mais filtros aqui pra vocês Galerinha Quem não é inscrito Já se inscreva aí Que eu quero todo mundo Principalmente do Xbox Né Pode ser da outra plataforma também Que eu vou trazer Trade de outras plataformas também Dependendo do rendimento do canal aí Mas foco Nas próximas lives Vai ser Xbox Que eu vou doar coins Olha só hein Tô pensando em pegar já um Neymar E doar pro 40 Ó Não vou pegar esse aqui não Que tá mais ou menos o preço dele aí Mas vocês vão tentar fazer isso aí Beleza pessoal Deu certo aqui É E doar alguns jogadores aqui Tá Já tô vendo quais jogadores Que eu vou fazer isso aí Tem jogador que dá pra vocês comprarem Por mil e quinhentos Dois mil E vender por trinta Vender por vinte e cinco Vinte e dois Então É uma Vou fazer essa live Essas lives né Pra doar essas coins Tranquilos Então vamos lá Então já vai chegando aí Eu vou tentar fazer isso Quando a gente bater Sessenta mil seguidores Aqui no YouTube Sessenta mil seguidores Faltam cinco mil só Menos né Falta quatro mil e pouco Só compartilhar o vídeo aí Pessoal A gente consegue chegar lá Tá Então pega suas redes sociais Pega o link desse vídeo aqui E joga lá É simples A gente tenta fazer as coisas Pra ajudar vocês Tentam fazer também Pra ajudar o nosso canal Beleza É simples Copiou Colou Principalmente quem está no celular Copiou Colou Legal Vocês vão estar ajudando muito aí E aí vocês podem Joga nos grupos de vocês Pegue o pessoal da família E se inscrever Né Quem tem acesso ao YouTube Vocês vão pegar lá Já se inscreva Não gosta Mas se inscreve Acabou Tá Batendo sessenta mil A gente vai fazer essa live aí Legal Vou tentar fazer um aparato antes Tá Vou tentar doar ali Os cinco jogadores Beleza E depois a gente vai fazer uma live Já valendo Vendendo jogadores mais caros Cristiano Ronaldo É Messi É Neymar É Aí tem as cartinhas mais É Menos É caras Né Que é o Soares E tal Mas que dá pra vocês comprarem Bem barato Dois e seiscentos Mil e pouco E vender ali por trinta Quarenta Cinquenta mil Dependendo da carta Legal Vamos fazer isso aí Tá Isso é certeza Tá Isso é certeza Bom Vamos lá então Como é que vocês vão fazer aquele trade lá Que eu mostrei no começo Tá Quem perdeu Quem chegou agora É aqui ó Vou entrar aqui ó Vai subir coins Porque com certeza já subiu né Então vamos ver o que a gente vendeu Ó Tudo isso aqui Tá Ó Tudo isso aqui vendido Legal Dá pra fazer ainda Tá Vou mostrar na prática Vai pulando Vai pulando Vamos lá Vamos passando aqui ó Vamos lá Ó Já chegamos nesse aqui Tá Valendo ainda a pena Show de bola Tem no mercado disponível aí O pessoal tá lançando Por que? Quando Em tese né O pessoal usa pra transferência de coins Utilizou Ele vai dispensar no mercado E vai dispensar barato É aí que vocês vão pegar Beleza? Sempre dá uma olhada Ver quanto que Vocês podem até garantir isso daí Confirmar É Pelo uso do jogador Né Quantos donos já teve Né Olha só Vendemos Vendemos Seis e quatrocentos Mano Vende Preços variados Sempre pegando esse Quatro e seiscentos Aí vai de vocês Né Eu tô pegando quatro e seiscentos Esse aqui Alessandra Até cinco e duzentos Tá Cinco e trezentos também Beleza Aí o Navas Já vendemos Compramos por quatorze Lembra da live anterior Vídeo né Anterior Quem pegou Pegou Tá fazendo aqui Ó Laporte Sempre vendendo também Tá valendo a pena Ó Snipe agora Tá Snipe E já ó Vendendo Tá Iguain Olha só Iguain já tava Sete quatrocentos Sete quinhentos Compramos barato Já vendeu Tá Lembra do Burke Nós mostramos isso daqui Ó O Ramsey Que já vendemos um Ó Tá Ó O Rabiot Foi agora Tá Ó Aí ó Kedira Foi agora Ó Três e cem Mano Vídeo Dá pra fazer muito Muitas coisas Muitas coisas Quem pegar primeiro esse vídeo Vai lucrar Tá O Itso Estamos falando no Xbox Tá Aí depois dá uma olhada No Playstation Quanto que tá Sempre tem aqueles comentários Aqui na TV Vendendo Tchau Mas eu tô gravando no Xbox Beleza O Itso Itso também muito bom Tá Quem tem menos coisas Aqui aquele trade Aquele filtro que nós mostramos Né No vídeo anterior Aqui também O Calabria Vendeu todos Tá Aqui aquele filtro Que nós mostramos Do Bressia Quem Quem estava aí Vai lembrar Tá Filtro massivo Com os pratas aqui Do É Da Liga Italiana Também E esses aqui ó Lembra que a gente comprou No vídeo E já vendeu Tá bom Meu Zerei Zerei Vamos seguir Uhra Só tem um agora Pra vender aqui Seis e quinhentos Não tem mais Caracol Vendeu tudo Vamos ver se a gente consegue Vender esses daqui também O que que eu perdi Ah o Subacite ganhou Olha só Galera Isso aqui vende por mil Se não me engano Deixa eu ver aqui Dá pra vencer Dá pra vencer no lance E já vender Deixa eu ver aqui Quem tem menos coin Vai gostar Vamos ver Vamos lá Subacite Suba Ó Ó Vamos ver aqui Mil né Vamos ver se ainda Tá valendo Ah olha mano Uh Olha mil Ah mil e cem Velho Dá pra vender aqui Meio que dobra Praticamente Vamos ver aqui Ó Vamos pegar até uns setecentos Eita Miserável Vamos ver aqui se dá Vai Vamos Pessoal vamos dar like Aí mano Vamos subir esse like Aí vai Vamos lá É a única coisa que eu peço Pra vocês aí Vem Vamos dar esse like aí Mano Ó Vamos dar esse lance aqui No subacite Só até aqui ó Beleza Pronto Vamos tentar vender os meus Que eu já venci Ó Não tem nada vendendo Não tem nada vendendo Show de bola Eu zerei aqui ó Vou jogar pra lá Vai Vamos jogar pra lá Vamos tentar vender esse coroma aqui Vamos tentar vender ó Vamos ver aqui ó O iguaim Pegamos por Ó Vamos ver aqui Vai iguaim Eu não vou segurar não Quem faz investimento segura né Eu não Eu já passo a dica E já tento liberar Ó Tá barato tá Seis e quinhentos Vou liberar aqui Seis e quinhentos Tá Tem mais um aqui Porque eu preciso liberar Pra mostrar mais dicas aí Pra vocês tá Então eu já vou liberar ó Cinco Seis e quinhentos Tá bom Tá barato ainda tá O pessoal tá investindo Vamos lá Vamos lá aqui ó Mil cem nele Subacite Vamos lá Tem mais Tem Vamos lançar um mil Ó Setecentos mil cem Vamos ver se eu peguei Mais baratinho Aí eu lanço lá Ó Pronto Vamos lançar esse aqui Mil Show de bola Ele vende tá pessoal Ele vende Vende fácil Ó Mais um de mil Aqui já tá entrando Lucro Beleza Dá pra você comprar Também ó Alessandro Cinco duzentos Seis Ó Seis e quinhentos Tô no lucro Hein Seis e quinhentos Tô no lucro Aí vou vender Vende aqui ó Seis e oitocentos Vamos vender Esse aqui tem pouco No mercado Hein Manos Deixa eu ver aqui Nove Oito Deixa eu ver aqui O pessoal Tabelou acima É o mesmo cara Mano ó Mesmo cara Beleza Ah lá Já acho que já vendeu Hein Oito Ó Eita Tem um Eita Eu vou pegar Tá marcado ainda Seis mil E vendeu lá Deixa eu ver Tá vendo ó Peguei um de seis Não costumo fazer isso aí Mas como ó Como eu passei aqui Não tinha nenhum Abaixo de sete Então chamou atenção Certo ou não E uma carta marcada Tá vendo essa carta marcada Foi utilizada Para uma transferência Possivelmente né A gente não pode nunca Confirmar isso aí Mas possivelmente Foi utilizada Para uma possível Transferência de coisas Tá É um item Que é utilizado Para isso Então Vou até ver aqui Ó Cinco donos O cara Joga muito Então é isso mesmo Tá É Então a gente vai Utilizar ela Para vender Aqui ó Vamos colocar Seis e novecentos É pouco Mas vai vender Tá Sete não tinha Vamos ver aqui Vamos ver quantos donos Acho que eu comprei rápido Essa aqui eu já comprei logo Tá vendo ó Três donos Olha só Ó lá Tá Nunca você vai ver Poucos donos Né Porque é mano Ó lá Né Então é isso mesmo Vamos lá Vamos liberar Vamos ajudar o pessoal Que faz as transferências Aí né Ó Vou colocar Seis e novecentos Vamos lá Mais uma aqui ó Seis e setecentos Vocês vão ver que vai vender Praticamente todas aqui Porque acho que eu não encontrei Nenhuma por sete lá Não sei tá Eu dei uma passada aqui por cima Mas tem linhas né Vamos colocar seis e novecentos Ó Cinco e duzentos Seis e novecentos É lucro ou não é É lucro ou não é É lucro mano É lucro Ó Mais uma aqui ó Essa aqui eu vou colocar Vamos ver aqui O que nós temos né Ó Opa Ó Tá vendo É isso aqui ó Dá pra vencer tá Que mais Ó Seis e pouco já tem né Se eu comprei por quatro e seiscentos Pra mim Se eu vender aqui ó Cinco e quinhentos Pra mim já tá no lucro Viu pessoal Tá Eu tô tentando passar aqui por cima Aqui eu não tô conseguindo tá E aqui ó Se você ficar muito tempo Apertando pra frente aqui Ele dá um banzinho temporário Tá Então ó Tô tentando pular Não deu É que eu tô aqui Pra realmente ver Se tem disponível Ó Cinco Opa Ó Tá vendo ó Já vende ó Cinco e setecentos Vamos lá Opa Próximo do cinquenta e nove Sempre Então vamos lá Aqui é o mesmo cara Quando é o mesmo tema É o mesmo cara Opa Ó Seis e Beleza manos Acho que aqui ó Cinco e novecentos Quatro e setecentos Cinco e novecentos Tá no lucro Vai vender Legal Ó Tem mais aqui ó Cinco e novecentos Valeu pelo pessoal Que deu like Deus abençoe Viu pessoal A única coisa que a gente pede mesmo Tá O resto pode sentar aí Só curtir o nosso Nosso vídeo aqui Beleza Show de bola Ó Cinco e setecentos Vamos lá O que mais Vamos jogar aqui ó Cinco e setecentos E E eu vou colocar Cinco e quinhentos em uma aqui Que eu acho que é a mais baratinha Que vai ter lá Tem mais aqui Né Ó Mais uma aqui Valeu Tem mais Tem mais uma aqui Pronto Liberei todos Vou comprar mais Pessoal Vou comprar mais Tolisou sempre barato Tá Ele tá bem barato ali Vou lançar com uma diferença de dois mil coins Já vendeu algumas aqui Vamos ver o que foi Ó lá ó Bom O Iguain O Iguain já vendeu O pessoal que tá investindo Tá comprando né Mas eu comprei cinco e pouco Ainda sai pessoal Tente sniper Ainda sai Cinco e pouco Tá Subacito já viu Tá Já vendeu Logo vai vender esses aqui também Tá Que não tem lá E os Coroma aqui Logo vende Beleza Vamos deixar aí os vendidos por hora Vamos ver o que nós temos aqui vencido Já venci mais um Já vou vender E aqui Setecentos Ah perdi Olha E aqui Uh Olha Oh danado Vai Quinze Puxa vida Ó tem mais um aqui Vou dar Beleza Olha Ó estão descobrindo Vamos lá Dá pra vencer Tá pessoal Dá pra vencer e vender E aqui Opa Ó vai vencer Tá vendo Olha só Como é fácil Não é possível Eu vou vencer esse aqui Ninguém tá fazendo Pessoal Vocês viram o que eu fiz lá Pode ser que a gente perca Pode ser Mas vamos ver aqui ó Olha só Eu fui aqui ó No prata Tá Ah nem mostrei né Ah tá Ó vem aqui ó Vem no especial Ó Vem aqui ó Coroma Vamos lá Coroma Coroma Show de bola Esse aqui ó Vamos lá Ó Aberto Não tem Tá Olha só Você vem aqui ó Prata Legal Prata Aí você acha Certinho Aí você acha Aí que Mesma coisa Alessandra Mesma coisa O Alessandra Vai Vou colocar bem Pra todo mundo Aprender aqui ó Alessandra Olha só Cadê Ó Lewis Vamos no Lewis Tá Ó Opa Ó Olha só É ele Tá bom Foi no especial Não achou Foi no especial Não achou Certinho Tá Então vamos lá Isso aqui é o que chama mais atenção Então vamos lá 5,200 Tem Não 5 e poucos Ó 6 não Ó Já não Olha só Quanto que tá Olha mano Tá nos 7 Ó Tá 7 Ó Ele tá Aí você vê o lance Próximo aqui Quanto tem Vamos ver se tem lance Próximo Não tem Então ó Tá 7,300 Mais barato Tá fácil né pessoal Só aqui ó Só aqui O pessoal que transferiu lá Já vai lançar ele barato aqui Você vai comprar E vai lançar por 7 aqui Tá 6,900 6 aqui Depende muito do valor Que você vai comprar Eu comprei todos 5,200 5,300 só Tá bom E aí já Pus pra vender E já vendi Certinho Já vendemos Mesma coisa você vai fazer pelo Coroma Vamos lá Tempo dele já passou Tá pessoal Tempo deles já passou Pra investimento Então ó Pra investimento já passou Agora você vai Vai fazer o que Trade bruto Tá Comprou E vendeu Ó Tá aqui Legal Esse aqui mais ou menos Ó Vamos ver aqui Ó Não tem mano Eles vão comprar o meu 5,700 Tem lança aqui ó Devo ter vencido o meu Então o mínimo aqui 5,700 Se eu ganhei aquele de 4,600 Estamos bem Tá Você pode sniper aqui também Ó É isso que eu tô falando Tenta comprar Comprou 4,700 4,800 5,000 Eu venderia Tá Tem quem vai fazer aquele Segura Vai segurar Tá Porque Daqui algumas semanas Depois aí do Tots Depois Ou até durante Tá Quem quiser ir lançando Lançar por 7 7,500 Ele vende Tá Eu já vendi alguns Beleza Mas Lógico Na frente ainda tem alguns Você pode ver aqui ó Faça um teste ó Não quero vender por 7 Quantos tem Neste momento Ó Tá Você vê por aqui ó 6,400 em 2 minutos Então Tá Ainda tá meio que difícil aqui Por que Tem muitos aqui ó Tá vendo aqui ó O mesmo dono ó Quando é o mesmo time Mesmo tempo É o mesmo dono Não tem um porquê Ser diferente É o mesmo dono Então o cara Tabelou e lançou De uma hora só Pá Uma vez só Tá Então ó Isso aqui que atrapalha um pouquinho Tá Entretanto Lá na frente eu estimo que Ele vai valer mais que 7 Mais que 7,000 Tá Mas eu não Não É É Falaria pra vocês Confirmaria isso Pra vocês fazerem Realmente esse investimento Pra comprar É Ah Tá vendo Eu perdi aqui ó Mas ó Perdi um Um lance mais Tá Então quem venceu Conseguiu Tá É que eu também não acompanhei Aqui a mesma coisa ó Olha Olha só O tolissou 15,000 Então dá pra lucrar bem Pessoal Tá 19 ele Tá Ó 1,800 Ah 800 já não vou hein mano Aí já vou mais barato hein Vamos seguir então no trade pessoal Já venci uns aqui ó Ó Aí sim ó 500, 600 Vamos já lançar Aqui mil já tô no lucro Tá Mil já estou no lucro Então vamos lançar lá hein Ó Mil Show de bola Ah lembrando aí pessoal Ah lembrando aí pessoal que é novo Tal É Sempre tem aquele tempinho Que a gente fala né Cada venda aí Desconta 5% De cada venda Tá Então Não é pau a pau aí Beleza É cada venda Legal Pessoal que não fez ainda Tá Façam esse daqui ó Vamos lá Vocês podem tentar Esse 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 jogador aqui ó Quem tem mais coins aí Tá Randall Vamos lá Randall Williams Esse mesmo tá Quanto ele tava aqui Ele tava mais ou menos Mais ou menos 15 Ah E 500 aqui Ó Opa Já tem ó Ó Bom Tem um de 15 ali né Manos Então Opa Então 13 A gente compra 13 a gente compra tá 13 nós compraríamos aqui Então vamos dar uma olhada É um item que tem lances né Então a gente vai ter que olhar Até uns 10 minutos Vamos ver aqui 8 Vamos ver Opa Ó Tem a Exatamente próximo dos 10 Eu vou colocar aqui ó Manos é um 8 6 Então tá vendo ó Ah lá Já deu Tá vendo Então o pessoal O que que tá fazendo Investimento Né É um 8 6 Daqui um tempo Ele vai ficar mais caro Tá Mas o que que eu tô tentando fazer aqui Comprando e já vendendo Ele sai 13 pra baixo Tá pessoal 13 pra baixo Então isso aqui Ou fica no X e B Círculo E quadrado Ou tentar sniper Tá Depende muito do horário Tô gravando a noite De sábado É sexta Hoje é sexta É feriado Eu falei sábado Acho que no começo Eu falei sábado É porque é feriado A gente confunde Mas é isso Hoje é sexta Então ainda tem amanhã Pra gente tentar fazer isso aqui Com esses jogadores Onde tem mais gente No mercado Tem domingo Olha tem tempo É isso mesmo Então ó Tentar fazer isso daqui Tá pessoal Comprando aqui Então estamos gravando A noite Então tenta pegar Abaixo de 13 Ou 13 Pra vender por 15 Até mais Ele tava 16 Ele baixou pra 15 e 500 Só que 15 e 500 Ele tem agora um pouquinho Tá Então Vendendo por 15 nele Beleza Só que tem que comprar Por 13 ali E sai Tá Ele sai bem aqui Sai por 12 750 Né Eu queria comprar um aqui Só pra vocês verem Ele sai muito Ó Tá vendo Ah Mais 14 Bom Quem gosta de investir 14 é um preço legal Tá Ele chega a bater 16 Eu acho que eu vou Ó Já saiu mais um Saiu 14 e 250 Tá Se ele tiver aqui Eu vou pegar Já não tem Ó Ele sai por 13 Se eu ficar um tempo Ele sai aqui Ó Tá vendo Ó Mais um de 14 Manos Ó Deu pra comprar Mais um de 14 e 250 Eu vou lançar 16 e 250 Nele Tá Ó Lógico que eu não tô buscando No mercado agora Tá É Mas Daqui um tempo Ele vende Ó Já vendeu 6 coisas Já vou entrar lá Pra vocês verem Vamos ver se a gente consegue Pair um de 13 aqui Pra vender aqui por 15 Né Vamos ver se a gente consegue Aqui né pessoal Vamos lá Pessoal Quem não deu like Chegou Gosta do canal Tá gostando É novo Tal Quem é esse doido aí Ensinando trade Trade no FIFA 20 Pessoal Então ó Desde o FIFA 14 A gente vem passando As dicas pra vocês A gente nunca cobrou nada Nem vai cobrar A gente espera E a única coisa Que a gente pede É o like Então vamos subir Esse like aí Não custa nada Aliás É sempre bom A gente falar E reiterar Sempre que eu falo isso A gente nunca cobrou nada Quem cobra Pessoal A gente não pode Criticar Pelo contrário A gente tem que Realmente Forçar Que realmente O pessoal Compre lá Os pacotes De grupo de trade E tal Porque Canal Exige Um Esforço Opa 14 Vamos comprar Um esforço E acima de tudo Existem gastos Que vem por trás Isso aí Então Lógico Quem tem aí Os canais Nesse nível Que a gente tem Que a gente tem aqui Acima de 60 Mil coins 50 mil coins Tem um gasto Para isso Durou para chegar lá Então Com certeza Cobrar ali 10 15 Está aceitável Dependendo Do retorno Do retorno É aceitável Eu tenho Colegas aqui No youtube 8 vendidos Que tem grupos Mais um 14 Vamos pegar Com certeza Amanhã A gente deve vender O ideal É comprar por 13 E tem ali Grupos Legais Até Que a gente vê Bons Retornos Bons Feedbacks Quem gostaria De ter Esses Que eu divulgo Para vocês Me chama Lá no twitter Que eu marco Eu marco o pessoal Fica até mais fácil Você me marca Escreve Marcando No twitter E aí eu marco o pessoal Beleza Indico o pessoal Que tem grupos Grupos bons Viu pessoal Tem muito Praticamente todos os canais Tem grupo Mas você tem que fazer Aquela filtragem Cerca de 10 De 5 a 10% Só que vale a pena E aí eu vou indicar Para vocês Caso vocês queiram Aí vocês vão fazer o teste É melhor que comprar FIFA Points Vou falar sério Se você tem uma graninha Quer comprar FIFA Points Antes disso Assina um grupo Por um mês Ou acho que 15 dias Talvez Faça um teste E negocia Ou cara Foi indicação Do FIFA Trade Channel Tem como Dar aí uns 15 dias Quanto que fica De dias Para você lucrar Lógico que Aí vem a realidade Pessoal A gente não pode ser Também não existe Milagre Então 15 dias A gente está em pleno Em pleno Período de investimento Em pleno período De investimento O que vocês vão tentar fazer Eu recomendo Se for para fazer 30 dias No mínimo Você tem um retorno Dois meses O retorno que você quer Dois Três Cinco milhões Dois meses Agora se quiser Um retorno Básico Para você Não Realmente Esse grupo É perfeito Para mim Vou Estar adequado Aquilo que eu preciso Dentro do game Então ok Aí é com vocês Beleza Me marca no twitter Que eu marco o pessoal E vocês tentam negociar com eles Legal Eu sempre vou marcar os melhores Para vocês Vocês sabem que a gente tem Uma credibilidade aqui A gente não vai falar Nenhum aqui Que não presta Ok Então Me segue lá no twitter Logicamente E me marca Que eu marco o pessoal Tá bom Aí vocês entram em contato lá Todos que eu indicar ali São bons Tá Aí você vai ver O que você quer É foco em investimento É tal pessoa Foco em trade Mais investimento 30% trade O restante ali 70% investimento É esse aqui Tá É mais trade Bruto Comprou Vendeu É filtro massivo É o outro aqui Beleza Aí vai do Você viu o tanto de grupo Que eu elenquei No começo desse vídeo aqui Então ali também Tem uma galera Que é fera Tá Então é o seguinte Me marca lá Que eu marco vocês lá Beleza Marca o pessoal Bom Vamos seguindo aqui No nosso Então vamos subir Esse like aí Vamos Vamos bater like Vamos bater 400 likes aí Beleza Outro que tá bom Aqui também Que é bom pra isso aí Pra esse aqui É o Rod Vamos ver aqui Já mostrei isso aqui Manos Eu já mostrei isso aqui Rodak Esse aqui tá Excelente Bom Vamos ver quanto ele tá valendo Aqui agora Vamos lá Se ele caiu Opa Ó Vamos lá Esse aqui tá bom também Olha 13 Ele deve tá aqui Opa Ó 14 e 50 minutos Vende É um 8,6 O pessoal tem comprado Investindo aí Viu pessoal 13 Tá vendo que 14 Existem vários Ó Tem vários aqui Deixa eu ver quantas páginas Uma página só Tá Uma página Vamos ver Lança aqui O pessoal vai comprar aqui Pra guardar Você vai ver Vamos ver aqui Ó Eita Tem uns ouros muito bons Pra investimento aí Manos 8,6 8,7 Aqui vamos lá Vamos ver se vai sair um aqui agora Ó Vamos lá Vamos subir aqui ó Vamos ver se a gente consegue comprar um por 12 e pouco Isso aqui ó Quem perdeu o vídeo anterior não vai ver Ó Ó 13 e 500 Saiu logo duas Deixa eu ver Ah Logo duas ó 13 e 500 Tá Pra investimento é bom Tá É um 8,6 Tá 13,14 Aqui Mas eu vou lá 15 e 500 Vamos lá Porque eu tô passando só a dica Então pra mim não importa eu ficar segurando não Tá pessoal É só a dica que importa aqui pra vocês Tá certo Ó Vamos tentar pegar mais uns aqui ó Ó Vendeu 9 Vamos ver o que foi Vamos lá Vamos ver o que que vendeu Ó Opa Já vendeu um Alessandra Tá E os Inguain já tinham visto Ó Subacite venderam todos 1100 Tá vendo ó Aí ó Vendeu todos tá Logo vende esses tá Isso aqui é simples Logo vende esses Tranquilos Esse é o primeiro que eu lancei Depois eu lancei outros né Ó Pode ver que tá terminando aqui ó Deixa eu ver Um minuto Deixa eu ver os outros É isso mesmo ó Tá ó Esses aqui é os que eu já lancei no vídeo aqui com vocês Tá Deve vender Vende logo tá Vamos seguindo aqui Vamos ver se a gente consegue 13.500 Vamos ver se a gente consegue pegar mais um aqui de 13 né Isso aqui vale 16 É um 8.6 né Vamos ver aqui ó Deixa eu só dar uma olhada numa coisa aqui Ah Muito bom Vamos descer aqui ó Vamos lá Esse é o melhor período aí pra gente fazer isso aqui Manos Que tem muitos itens baratos no mercado tá Lógico que a tendência no mercado é cair Tá Ele já tá bem baixo aí pra vários itens tá Isso vai nos ajudar em termos das nossas próximas lives aí Tá Porque a gente vai comprar Eu quero comprar o Neymar Pra vender pra vocês por 40 mil Ele vai chegar O mínimo dele Ele tá 41 em alguma coisa tá O mínimo Beleza Então já vai guardando Pessoal Quem quer do Xbox Já vai guardando os 40 mil aí 41 Porque eu vou lançar o Neymar por 41 Só que eu acho que ele vai baixar tá Esse O preço mínimo dele aí Ele vai baixar por uns 20 e pouco Aí então eu vou comprar Deve estar uns 400 e pouco 380 350 Vou comprar E vou lançar por 20 mil pra vocês Então fiquem ligados tá Não só ele tá Vários outros jogadores Lógico A gente vai começar a live e tal E aí vender vários e tal E no finalzinho Vender o Neymar Tá Bom Não só o Neymar Mas é o nosso Neymar Desde o FIFA 17 Que a gente vende 16 né Que a gente vende ele Então começa por ele Depois vem os outros mais caros Tá Todas as nossas coins Dá uma olhada nas nossas coins Uma hora só por dia tá Que é trade Isso quando dá Tá 9 Quase 10 milhões ali Tá Então batendo 60 mil seguidores aqui A gente vai começar essas lives Legal Vamos ajudar aí tá Outro que tá bom pessoal Mas Mas É um pouco mais difícil comprar Não em termos de Tá disponível no mercado Tá Não é isso O que eu quero dizer É que ele sai no mercado aqui Só que ele sai junto com outros né Quer ver ó Ó o que eu tô dizendo aqui ó Ele sai com UCL Isso atrapalha muito tá Ó Ele tava aqui mais ou menos 37 Deixa eu Deixa eu dar uma Dá uma olhada aqui Ó Ele sai Ó Ele sai Esses UCL Isso aqui ó Isso atrapalha Atrapalha Eu quero buscar O outro não veio O que eu quero buscar É esse outro aqui Quer ver ó Vamos ver 38 Então Ó lá Já não tem hein Ó Já aumentou hein Vamos ver 39 Ele chegou a bater 41 Ó Aquele ali ó 8, 9 Esse aqui Tá vendo ó 39 Vamos ver aqui ó Ó Só tem um Só tem um Tá vendo Mas é difícil filtrar ele aqui Por conta desses outros aqui Né Então tem o UCL ali né Então vamos olhar aqui 38 Vem Vamos ver lance Próximo aqui Eu sei que tem uns lances De 35 Então não compensa né Compensa pegar mais barato Mas isso aqui tá saindo demais Também tá Então como é que você vai filtrar Aí depende muito Como é que vocês vão fazer né Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui 30 Vamos ver 39 Ó Sai um lá É o mesmo né Opa Ó Acabou de sair Tá vendo ó 38 8 sai 150 Mas É difícil filtrar ele ali Por conta dos UCLs ó Deixa eu ver o final aqui ó 3 horas 34 Tá vendo Pra você filtrar ele ali Você tem que colocar aqui ó Ó Tá vendo ó Aí você consegue ó Aí você consegue Vou fazer aqui né Pra ver se sai Só que o mínimo é 34 e pouco Não compensa né Então não compensa em termos Do preço que você vai comprar Esse filtro Aí vai de vocês Tenta fazer um filtro melhor né É que se a gente for fazer aqui ó A gente vai ter Vai ter que Vai ter que lidar com essas outras cartas aí Tá lá Já não tem Tá 38 acho que já foi né Ah tá aqui Tá Logo ela vende Acabou de sair Logo ela vende aí Beleza manos Eu acho que é isso daí Tem outros Ó Vendeu mais um aqui Deixa eu ver o que foi Ou não Ah vamos lançar aqui Acho que não né 9 a gente já tinha visto né Subacite E tal Nós fizemos aquele filtro inicial Vencemos mais um aqui Vou lançar lá por mil Tem mais pra vencer no lance Tá Ó Vamos lá Vamos vender aqui Isso aqui eu comprei barato 17, 18, 19 Vamos lançar 19 Aqui ó Lança 17, 18, 19 Já tá bom Ele vende por Bom ele vende um pouco mais Ó 17 Vamos lançar 19 aqui Ele vende mais caro Dependendo do momento aí Tá pessoal Então tem uns que eu vou Ó 16 e pouco Vai 19 Vou lançar aqui ó 20, 750 Mercado tá em baixa né Mas as vezes a gente pega Algum doido aí ó 20 mil fechado Tá E aí consegue vender Tá Show de bola Acho que tá bom por hora Tem mais Hum O iguaim Vamos ver o iguaim aqui Só pra gente mostrar Quanto que ele tá aqui valendo agora O iguaim Opa iguaim Vamos ver aqui Comprei por 5 Vamos ver 6 Ó Já não tem Eita Ó Olha só 7 Ó 5 Ó 6 e 6 Ó 6 e 800 Vendi o meu por Ah ó Deu ban Beleza mano Depois a gente conversa mais sobre esses aqui Tem investimentos Que mais Tem aqui ó Deixa eu dar uma olhada aqui pra vocês Ah Olha mano Albiol bom Rashford Ótimo pra trade Hum Que mais aqui Urban Bom Ainda tá bom Aquele Simon tá bom Quem perdeu Vai Burke Tá bom Lukaku Tá bom Rúmeus Rodri O Jimenez O Benzema O Navas O Iago O Ederson 28 mil Coisas Ainda tá valendo a pena Hamsik O Coman Alex Telles Muito bom Arthur Também muito bom Galerinha Tenta lucrar com esses jogadores Que eu mostrei aqui agora Fiquem ligados Que logo mais tem mais vídeo aí Beleza Fantástico pra vocês aí Abraço Tchau É isso aí Uma pausa Rápida Rápida no vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder Esse canal Por nada Desse mundo Né Então Já clique Inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como Todo o nosso conteúdo Pra você 100% gratuito E Você que gosta Muito do canal Quer deixar os comentários Deixe em abaixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou Se não